Aquela Grande Cidade Aquela Abominação Que com o sangue dos santos Vivia ela embriagada O seu poder terminou Por Deus foi ela arrasada O anjo do céu clamava Caiu, caiu, caiu A Grande Cidade Onde as nações bebiam, bebiam, bebiam O vinho da iniquidade Outra voz do céu dizia Sai dela, povo meu Maldita és, Babilônia Desde a terra até o céu Maldita és, Babilônia Desde a terra até o céu Voz de grande multidão Se ouviu dos altos céus Jubilosos, tanto glórias E aleluias ao grande Deus Que com justiça vingou O sangue dos servos seus Daquela que quis subir Mas pra o inferno desceu O anjo do céu O anjo do céu clamava Caiu, caiu, caiu A Grande Cidade Onde as nações bebiam, bebiam, bebiam O vinho da iniquidade Outra voz do céu Outra voz do céu Dizia Sai dela, povo meu Maldita és, Babilônia Desde a terra até o céu Maldita és, Babilônia Desde a terra até o céu Maldita és, Babilônia Amém 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 Amém